Vai lá Luiz, explica aí, explica aí. Bom, hoje a gente aprendeu que a partir da variação da luz aqui na fotocélula, a gente faz o servo motor girar a partir da ligação dele na porta analógica digital zero, na analógica zero aqui do Arduino. Então a movimento dele é resultado da leitura da porta analógica zero. Exatamente, da variação de iluminação. Beleza, fala o teu nome. Luiz Antônio.